Aqui você tem uma cena de uma lanchonete, acho que eu posso dizer o nome, Burger King. Teve um caso em que um indivíduo chegou para o atendente que digita lá e fez um pedido e tal, e segundo ele, ele se sentiu ofendido porque na hora de digitar o nome, o atendente teria digitado macaco. E aí ele entrou com um processo contra a lanchonete, um processo de injúria racial. Porque, não sei se você conhece esse sistema, que você dá o nome e quando sai o seu pedido você chama. E aí nós escutamos o atendente, ele relata não, ele chegou para mim, fez o pedido, digitei o CPF e eu perguntei o nome dele, ele falou assim, escreve macaco. Caralho. Aí ele falou assim, como? Não entendi. Não, escreve macaco. Aí ele escreveu. Então eu tenho a tela ali, está vendo aquela tela? É que ele vai digitar. Então, e eu, o rapaz diz o contrário. Que ele estava do outro lado do balcão, distante e não falou nada. E o atendente diz, não, ele deu a volta assim, ficou do meu lado e falou para mim escrever. Ficou do meu lado. As imagens mostram ele do lado. Só que o que ele diz? Ele falou assim, não, mas eu fui ao lado porque ele não ouviu o meu CPF direito. E eu fui para falar o meu CPF mais incisivamente para ele. Meu Deus, que situação. O que foi que eu fiz? Eu peguei a tela, eu peguei as imagens, peguei a tela daquele monitor com os caracteres distribuídos. E vejam as próximas imagens. Eu consegui reproduzir o movimento dos dedos dele. Eu consegui reproduzir o movimento dos dedos dele para em que caracteres ele teclava no momento em que o cliente estava do lado. E aí veio as letras. É compatível com os caracteres. SM, compatível, aquele movimento. Então ele escreveu de fato, macaco, ele escreveu. Mas fica a dúvida de quem pediu ou quem teve essa iniciativa, é isso? Ele escreveu, corrobora o fato de que ele estava do lado, né? Ele escreveu. Mas qual que é a incompatibilidade? Que ele, o acusado, né? Que virou contra ele. Ele disse que ele só simplesmente foi para o lado para repetir o CPF. Então você percebe aí como ficou? Então, pericialmente a gente faz o seu trabalho. Aí dali para frente, a interpretação disso, já a autoridade policial vai ficar à vontade para fazer as interpretações. Tanto que a delegada, nesse caso, reverteu todo o processo. Falso, falsa comunicação de crime. Então foi importante, porque o rapaz, ele quase perdeu o emprego, ele ficou afastado do trabalho. Meu Deus. A lanchonete foi muito humana com ele, que ainda continuou pagando para ele. Mas ele entrou em depressão, um rapaz novo de 18 anos. Então imagina. Então foi um trabalho interessante. Eu consegui reconstituir a movimentação dos dedos dele. E mostrar que no momento da tecla, o cliente não estava do lado de lá. Sim. Ele estava aqui. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então quando ele escreveu o macaco, o cliente estava do lado dele. Não era o CPF que ele estava dando, ele estava mandando escrever macaco. Entendi. E o que ficou, olha lá, a última imagem que vai demonstrar. Acho que é a última. É essa, está vendo? Os movimentos dele são compatíveis. Um grupo, se você separar quatro caracteres, de quatro em quatro caracteres em relação às letras que formam essa palavra macaco, você é compatível com os movimentos que ele faz. Então você tem realmente essa... Cadê o cliente do lado do atendente? Eu não enxerguei ele. É a que está muito pequenininha ali, olha. É a imagem. Uma antes, será? Aqui, olha. Está o cara no caixa. Olha ele lá. É isso. Está de azul ali, olha. Cara, que loucura. Então, qual a importância do trabalho da perícia? É trazer a verdade, né? Sim. Trazer elementos para que a autoridade policial, ela veja e tire suas dúvidas, né? Isso é importante, fazer justiça, né? Cara, eu não conhecia esse caso. Que loucura. Então, o que a delegada entendeu é que o cara armou isso para conseguir ganhar uma grana do Burger King. Tu não pode falar. Não é, não é. O cara fala sim, é demitido. Eu sou técnico só, sou técnico. Mas de acordo com... Para a delegada ter invertido, ela percebeu que o cara estava cometendo um crime ali. Ele falciou um crime para ganhar uma vantagem, né? Cara, que loucura. Isso não é muito incomum, não, de repente, né? Cara, que doideira. Então, você vê que o trabalho pericial é importante. O tecladinho ali do sistema do Burger King, tu teve que ir lá tirar uma foto da tela? Sim, nós, a perícia, nós fomos no local lá com o rapaz, né? Fizemos as fotos do local, fizemos a foto desse painel. E estar ali dentro das proporções para poder desenvolver esse trabalho, né? Então, vamos lá.